Fala meu povo, por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Eu vi um vídeo assim na internet, um vídeo que eu vi, é de um rapaz que falava assim Quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 17 anos falava um parado assim assim Usa, tem um jeito, a sensação é massa, você vai se amarrar Mas, não me falaram, quando eu tivesse 40 anos Eu estaria morando na rua, com fome, na fila da sua Então, capa bom, Deus manda te dizer, escuta, ó Não use drogas Se você já usou Deus, a partir de agora, tá te perdoando O que você fez no seu passado, tá perdoado Mas, velho, você acaba com isso, não Toma uma cervejinha de boa com os amigos, lindos Vai, para com isso, pô Já experimentou? Usou hoje? Usou ontem? Deus já perdoa Deus já limpou Mas não faz, não Faz de novo, não Pra você não chegar aos 40 anos e estar agora na rua da fila da sua Amigo que é amigo Ele oferece emprego Ele oferece ajuda Ele oferece grau Tá bom, caba bom É difícil Ninguém falou que seria fácil Mas, Deus está do barco Tá bom, rapaz Deus possa te abençoar Te renovar Por aqui o poeta dos cabineiros Fama Passageiro Dinheiro Papel Fazer o que gosta É viver Valoriza teu pai, tua mãe, tua família, tua irmã, tua irmã E tua irmã, tua irmã Fica bom Diga, não, as drogas Ah, poeta, é só competição É só de vez em quando Deus já perdoa A sua aliança, meu Deus E tenta cuidar Você já não É ter uma sensação Que pede É É É É É É Ele quer É É É É Deus gosta De exaltar os pequenos Para É 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